Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre o álbum Fighting the World do Manowar, que essa semana completou 34 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando à casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto, deixa aquele like aí para a gente, vai. E se você curte ouvir um podcast, o Rods Online agora está no Spotify, então você vai poder ouvir os nossos bate-papos lá, tem as nossas lives, tem tudo lá, cara. Vai lá no Spotify, procura lá o Rods Online, para você poder ouvir aí quando você estiver se deslocando, quando você estiver tomando banho, lavando a louça, enfim. Rodrigão? Também se você não quiser se incomodar em ver nossas belas faces... Claro, aí só escuta a nossa bela voz. Só escute o áudio, só escute o áudio. Claro. Rodrigão, vamos falar hoje de Fighting the World do Manowar, e aliás, eu já vou falar logo que qualquer semelhança... Aí, ó. E aí, é parecido ou não é? Artista mesmo, né? Pois é, cara. Então, a gente vai falar hoje de Fighting the World, quinto álbum de estúdio da banda norte-americana Manowar, que foi lançado no dia 17 de fevereiro de 1987, saiu pela gravadora Atko Records. Certo, Rodrigão? Exatamente. Inclusive, foi o primeiro disco do Manowar pela Atlantic Records, né? Esse disco foi gravado no Universal Recording Studios em Chicago, né? Ele foi produzido pela banda e o Jason Flom, que era também... O Jason Flom, ele assina como produtor executivo, né? Então, ele era um executivo da própria Atlantic Records, né? E esse, e a capa, é o primeiro desenho da banda com o Ken Kelly. O Ken Kelly foi que fez a capa do Destroyer do Kiss, né? E também do Love Gun. Agora, olha aí. Vou botar na tela depois, que aqui dá reflexo pra cacete, não dá pra ver direito, mas eu vou botar na tela aí pra galera ver depois. Exatamente, exatamente. E, inclusive, o Ken Kelly gravou esse primeiro disco, gravou, desculpa, fez a capa desse primeiro disco e de todos os discos do Manowar depois. Insequente, verdade. Essa foi a primeira arte dele aí. A primeira arte da banda, né? Ele também foi um dos primeiros álbuns de heavy metal a serem gravados e mixados inteiramente de forma digital, tá? Sim. Todas as músicas foram compostas pelo Joey DeMaio e, em especial, a música Defender, ela foi composta e gravada pra entrar no álbum Into Glory Ride, o segundo álbum do Manowar, de 1982, mas ela foi deixada de fora por conta de restrições no tempo, né? Não tinha sentido, ia ficar muito longo. É um disco muito longo, né? E quem é que faz aquele... Quem é o ator americano que faz aquele discurso, Rodrigão? É o Orson Welles, né? O Orson Welles, quando o disco foi lançado, ele já tinha falecido. Exatamente. Então, quando ele gravou, na época, na versão do que entraria pro Into Glory Ride, né? Ele, na época, ele estava vivo, né? Óbvio, né? E aí, depois, quando ele morreu, em 1985, e aí, quando a música foi rearranjada e regravada, ele já, infelizmente, tinha se dividido. Já tinha falecido. Ó, lembrando aí que o Fightin' The World... Lembrar rapidinho que o Manowar foi a única banda que gravou com o Orson Welles. Ele não gravou com mais banda nenhuma, só gravou com o Manowar. O Fightin' The World, ele tem um single, que é Blow Your Speakers, certo? Ela teve um clipe também, né? Sim. Que tocou bastante na MTV, né? Inclusive, foi o clipe que eu conheci o Manowar, no Furia Metal. Ele botou essa música lá, é um moleque sentado com um disco de vinil e tal. É bem aquele clipe anos 80 de MTV, né? E essa faixa, inclusive, ela foi escolhida pelo VH1, né? Pelo canal VH1, como uma das 40 melhores músicas de heavy metal. Há controvérsias. Não me surpreende. Brincadeiras à parte, cara, eu gosto da música, mas é uma música que nem o próprio Manowar toca, assim. Ela meio que virou um hit. Acho que por conta mais daquela coisa de ter que apresentar algum material pra MTV. Porque ela é uma música que foi muito pouco lembrada pela banda. E nem faz muito o estilo, né? De quem acompanha a banda. Cara, mas... Eu acho que depois essa música meio que acabou sendo deixada de lado. Não foi na onda. Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza. Cara, a gente tem nove faixas, né? Sendo que aí a gente tem... Uma das faixas é aquele solo de bateria. Drums of Doom. Na verdade, começa aquela cavalgada, né? É. E tal, e depois entra uma percussão e tudo. Porque essa música, na verdade, ela é uma intro pra Moura e Moura. É, exatamente. É uma intro, na verdade, né? Eu acho que não deveria nem se contar como uma faixa, mas eles acreditam como uma faixa, né? Esse disco, tirando essas musiquinhas, ele tem sete músicas mesmo, né? Porque a Master of Revenge, também ela é uma música... Ela é uma música de sequência, né? Parece que a Holy War... Ah, sim, verdade. A Holy War e a Master of Revenge, elas são músicas... Parece que elas são... É tipo uma trilogia. Elas se encaixam, né? Se encaixam, verdade. Rodrigão, mostra a sua cópia autografada aí pra galera. Peraí, deixa eu botar aqui de novo aqui. Autografado pelo Eric Adams, pelo Ross De Boss e pelo Joey De Maio. Quando eu encontrei com eles, infelizmente o Scott Columbus já tinha falecido. Aliás, bem lembrado, Rodrigão, a banda aí no Fighting the World conta com o Eric Adams, Ross De Boss na guitarra, Joey De Maio no baixo e o Scott Columbus, falecido Scott Columbus, na batera, certo? Mais conhecida como a formação clássica do Menor War, né? Sim, formação clássica. Rodrigão, suas faixas favoritas aí de Fighting the World? Tem! Igual o professor Raimundo, tem? É, tem várias, né? Pô, eu acho esse disco excelente, cara. Pra mim, eu gosto muito da Fighting the World, a música que abre, né? Tanto é que é um clássico que até hoje eles tocam ela nos shows, né? Sim. Gosto pra caramba de Violence and Bloodshed, música heavy metal, pesada, bem tradicional. Gosto de Defender, que apesar de não ser da mesma época, eu gosto muito desse arranjo deles, uma música extremamente épica, né? O discurso do Orson Welles, e aí depois entrando o Eric Adams, é simplesmente fantástico. Cara, gosto de Holy War, acho sensacional. Gosto de Black Wind, Fire and Steel, que é uma música que eles tocam até hoje, inclusive. Classicão, esse é um classicão do Menor War. Aliás, a Black Wind, Fire and Steel, naquela época que eles cismaram aí de ficar só tocando música nova, tu lembra que a galera começou a rasgar camisa, a queimar camisa? Aham. Nessa época aí, a Black Wind, Fire and Steel era uma das poucas músicas que eles tocavam ao vivo. Cara, eu deixei de ir num show do Menor War, porque eles só estavam tocando músicas novas, e aí eu não fui. Então, aí é que tá. Eles não... Quando eles tocaram... Eles tocaram até no Rio de Janeiro, né? Eles tocaram no Metropólico. Isso aí. Eles só tocaram músicas do Warriors of the World United pra frente. Eles não tocaram nada. Nada, nada dali pra trás. Aqui, porque eles até estavam tocando, mas aqui eles não tocaram nada. Isso no Brasil, na América do Sul, onde eles tocaram... Foi só música nova. Não teve nada. Foi só música nova. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa de boa. Que showsasso. Que showsasso. Cara, eu vou te falar, eu sou suspeito, né? Menor War é uma das minhas bandas favoritas, né? Tá no meu top 5 de bandas favoritas, né? E, cara, eu, sinceramente, se for pra ver o NK... O que o Menor War representa pra você, Rodrigão? O que o Menor War representa? Você conhece Menor War? Você aí, você conhece Menor War? O que o Menor War representa pra você? O que o Menor War é na sua vida? Metal, tudo, tudo. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não sabe? É porque você não conhece Menor War. Não, eu conheço Menor War. Não conhece Menor War. Não, eu não toco na sua mão, porque você... Pra mim, você não é nada. Você não é homem, você não é nada. Tá bom, tá bom. Você é um palhaço. Tá bom. Você é um palhaço que não conhece Menor War. Menor War, pra mim, cara, representa o Heavy Metal. Menor War é tudo. É, Menor War, pra mim, representa o Heavy Metal. Menor War é uma das bandas mais emblemáticas do cenário chamado US Metal, né? Que tem várias bandas, Savatage, Omen, tem 300 mil bandas de Heavy Metal americanas, Metal Church, por aí vai, né? E o Menor War foi uma banda que, apesar de não ter tido tanto sucesso nos Estados Unidos, é uma banda que tem muito mais impacto na Europa. Cara, ela tem um tipo de som totalmente diferente, né? Você não vê bandas copiando o Menor War, fazendo um som no estilo do Menor War e tal. E pra mim, inclusive, o Eric Adams, pra mim, é a maior voz de Heavy Metal viva até hoje. Pra mim, o grande mestre é o Ronny James Dio. E depois, pra mim, o Eric Adams é a maior voz do Heavy Metal de todos os tempos. Cara, mestre total, né? Cara, vou te falar uma coisa. Em 96, 97, 98, ali, mais ou menos, nessa época aí, tinham duas bandas que eu escutava, assim, praticamente todos os dias, direto. Uma delas era o Menor War, a outra era o Halloween. Acho que eu já até falei isso aí. Eram as duas. Eu escutava diretão, diretão. Cara, o Menor War é uma das bandas que foram poucas as bandas que fizeram isso. uma sequência de álbuns tão matadores. Cara, Battle Hymns, Into Glory Ride, Hail to England, Sign of the Hammer, Fighting the World, Kings of Metal, Iron Fof Steel e Lauded in Hell. Essa sequência é simplesmente matadora. Você conta no dedo as bandas que conseguiram lançar tantos discos bons numa sequência, assim. Uma pena, né, cara? porque é uma banda que... polêmica, né? Uma banda muito polêmica, que atrai muita polêmica, mas se você conseguir se fixar somente no heavy metal, cara, essa é uma das bandas mais emblemáticas de heavy metal de todos os tempos. Quem gosta de heavy metal tem que ouvir Menor War, uma banda clássica. cara, eu, ó, eu escutei muito, cara, eu escutei muito naquela época ali, mais ou menos, o Kings of Metal, o Triumph of Steel, o Lauder Than Hell, depois qual que é? Depois é o... é o Waters of the World United, né? é o Waters of the World United, né? Cara, até o Waters of the World United eu escutava direto, direto, muito. Depois eu... depois eu diminui. e quando rolou esse show aí eu não quis ir porque eles não estavam tocando nada das antigas, aí eu não quis ir. Foi a segunda vez porque o Menor tocou também em 1996 no Imperator, né? Imperator, né? Foi também... foi a primeira vez que o Menor veio ao Brasil, inclusive, né? Não, aquele show ali foi sensacional. Não, aquele é espetacular. Eles tocaram em 96... cara, eu sou péssimo de data então 96 ou 97 eu não lembro mas acho que foi 96 Acho que foi 96 É, depois eles voltaram em 98 na... pro Monsters of Rock em São Paulo inclusive isso tem um DVD, né? que é aquele Fire and Blood que é o... aquele... Eu tenho esse nome. Esse DVD tem o show completo do Menor War no Monsters of Rock também exatamente é isso aí é... esse DVD é sensacional além disso conta a história do Menor War e acho que como o CD o segundo DVD desculpa vem com um show na íntegra do Monsters of Rock que é uma cacetada violenta Bom demais Aliás, essa série aqui essa série aqui a... a Hell on Earth é muito legal, né, cara? Essa aqui é a parte 2 que tá até Blood in Brazil é muito bom Se não me engano acho que o Hell on Earth eles... se não me engano são 5 ou 6 partes e tem mais 2 DVDs chamados Magic Circle Festival que é um festival que o Menor War fez na Alemanha e eles lançaram 2 DVDs inclusive o segundo DVD foi... pô, imagina, né? os caras tocaram os 6 primeiros discos na íntegra em 3 dias de festival Foi aquele que eles convidam os membros antigos botam as duas baterias Não, não, não Não foi esse não Esse aí foi foi gravado no Earth Shaker Festival também saiu chama The Absolute Power Absolute Power Verdade Cara, eu acho que eu tenho isso também Esses dois DVDs eles saíram só como The Magic Circle Festival tinham músicas das bandas que tocaram no festival inclusive e no segundo foi a segunda edição do festival eles lançaram um outro DVD na verdade os shows não estão na íntegra mas na época eles tocaram os 6 primeiros álbuns do primeiro do Battle Hymns ao Kings of Metal dois álbuns por dia e aí pegaram as melhores músicas e tocaram inclusive quem tocou bateria nesse show foi o Rhino que foi o baterista que gravou The Triumph of Steel cara, sensacional sensacional Rodrigão, você foi naquele show lá do Monsters of Rock do Kiss do Judas que o Man of War tocou? foi, foi sim o que você achou daquele show, cara? cara, eu achei espetacular, né o Man of War ele tinha sido bastante criticado como você mencionou naquela última turnê por fazer uma turnê eu acho que na verdade não deveriam criticar o Man of War e se criticar quem divulgou e como divulgou a turnê porque isso era uma turnê que o Menor já estava fazendo inclusive você bem avisou que eles tocavam Black Wind, Fire and Steel isso eu não sabia mas de qualquer forma você não tem ganado eram três músicas eu lembro que eu tinha visto na época eram três músicas só das antigas que eles tocavam uma delas era Black Wind, Fire and Steel as outras eu não lembro e aí eu já tinha visto isso já e o restante era só música nova mais ou menos como o Iron Maiden fez uma época exatamente e foi bastante criticado também então assim depois disso eles voltaram no Monsters of Rock e fizeram o que as pessoas queriam que era tocar os clássicos então eles fizeram set inclusive tivemos a participação de Robertinho do Recife tocando Metal Daisy cara eu vou te falar que eu gostei pra caramba daquele show só vi um problema cara eu não sei se é porque eu tava um pouco afastado na hora do Manowar eu achei o som assim muito alto e muito embolado é então assim o Manowar já tem essa essa tendência de fazer shows altos né sim segue mas eu achei muito embolado cara tinha músicas que porra começava assim eu tinha dificuldade pra conseguir pra conseguir perceber que música que era depois que eu eu não sei eu sinceramente aonde aonde eu vi eu sinceramente eu vi tudo numa boa mas eu também em show eu pretendo não ficar surdo na minha vida né e como você sabe que eu trabalho com show eu tô sempre em passagem de som é sempre esporro na orelha você bota protetor né eu uso um protetor de ouvido pra segurar a onda e cara pra mim pode ser que pode ter diminuído né diminui as frequências e eu consigo conseguir ouvir com mais nitidez mas eu achei pra mim um som muito bom e achei um som espetacular quando os shows voltarem quando os shows voltarem eu tenho que começar a usar um protetor porque todo santo show que eu vou eu volto com o ouvido gritando já daqui a pouco tô surdo também faça isso porque cara a idade pesa e aí vai ficar velho e surdo a gente vai perder uma das poucas coisas que a gente tem prazer na vida eu não tenho tantos shows eu não tenho tantos shows na bagagem como você cara mas eu tenho bastante também cara eu sempre volto com com o ouvido zoado cara bom mas temos mais alguma coisa pra falar de de fight in the world Rodrigão mais alguma coisa acrescentar aí pra mim não pra mim mais um disco fantástico de uma sequência absurdamente foda do Man of War e aí pode ser que as pessoas tenham falado ah esse disco é farofa esse disco é comercial eu acho mas se você ouvir músicas como Violence and Bloodshed Defender Holy War Carry On Fight in the World são músicas é mais um disco de heavy metal tradicional com pitadas de épico e extremamente é a timbragem extremamente única e a maior voz de heavy metal viva na história cara gosto muito gosto muito gosto muito pra mim não tem nada de farofa não mas enfim galera se você não conhecia o canal aliás peraí antes de fazer o nosso encerramento Rodrigão muito obrigado mais uma vez pela parceria obrigado pelo seu tempo de estar fazendo mais um disco comentado com a gente e se você não conhecia o canal caiu aqui de paraquedas vou pedir pra você se inscrever pra você que já é da casa obrigado por mais uma visita se você não é membro ainda do Rods Online vai lá na página inicial clica lá no botãozinho seja membro ajuda o canal é só R$2,99 só R$2,99 bom o Rods Online está no Spotify também se você gosta de ouvir um podcast vai lá no Spotify procura lá pelo Rods Online galera um abraço a todos voltamos a qualquer momento até o próximo valeu tchau